Bom dia pessoal, aqui é o Alex, eu tô gravando a primeira vez com a minha webcam, então pra iniciar vamos tentar um vídeo né, só de brincadeira né, sem levar a ser, espero que vocês gostem, vamos aí, tocar esse de Charo Mine nas costas, espero que dê certo isso aqui. Charo Mine nas costas Charo Mine nas costas